Fique, fez o gol da vitória, saiu rapidamente do campo, o que aconteceu? Não quis me meter em confusão ali, né? Os caras do Vasco vieram aqui, fizeram o que queriam, estavam fazendo o que queriam, foram lá no lar um gol. Eu não queria me meter em confusão, o jogo estava... Acabou o jogo, não queria tomar cartão nem nada, então achei melhor ir para o vestiário e esfrear a cabeça. Fique, o que representa para você, não só o gol no jogo contra o Vasco, mas uma partida consistente, né? Porque a lateral direita do esporte não tem dono até agora. Você acha que pela tua partida pode ter? Porque houve um revezamento muito grande ali naquele setor. Infelizmente, as vezes que eu saí, eu saí por lesão, né? Então, agora eu estou recuperado contra o Palmeiras, poucas pessoas sabem, mas eu joguei no sacrifício, estava sentindo a posterior ainda e acabei falhando num gol ali, todo mundo ficou martelando isso. Mas a verdade é que ninguém quer saber se o jogador está 100% ou não. Então, hoje eu estou 100%, eu fiquei fora uns jogos, pedi para ficar fora antes do Inter, enquanto o Inter não podia jogar, aí eu pude me recuperar bem e conseguir voltar bem. Então, agora eu estou me sentindo 100% e eu acho que a equipe toda fez uma boa partida. Uma partida como essa é para assegurar a titularidade agora? Eu acho que nesse momento não dá para pensar muito no individual, né? Eu procuro sempre pensar no grupo, acho que a gente está num momento muito difícil, mas a gente está lutando muito, hoje foi uma prova disso. A gente fez um grande jogo, acho que o Vasco teve uma chance só e eu nem sei se não estava impedido naquele gol. Mas como eu falei, a gente joga muitas vezes contra a arbitragem também, os caras vêm e tumultuam o jogo, fazem o que querem. O Maxi Lopes deu um tapa na cabeça do nosso massagista e ninguém fez nada. Não dá para fechar o olho para isso, entendeu? Então, como tu falou, acho que eu vou procurar trabalhar bem para me manter aí nessa vaga. Agora, o que significa esse gol para você? Você disse que ficou alguns jogos fora por conta de lesão. Você hoje é o artilheiro do time junto com o Michel Basso. Eu sempre joguei assim, é ofensivo, né? No Inter eu fiz 12 gols no Inter, fiz bastante lá também. Então, eu gosto de atacar bastante, mas para mim não é o mais importante, eu sou um defensor. Eu procuro ser equilibrado, eu procuro ajudar na marcação a equipe também, porque eu sei que é importante. Mas quando ela sobra, tem que fazer, então tive umas chances. Hoje acabei errando um outro chute ali, mas foi bom que ela entrou ali e ajudamos a equipe. Em casa, o Sport tem tido uma postura muito interessante, principalmente nos dois últimos jogos. Mas fora ainda não apresentou isso, pelo menos nos dois últimos jogos. O que fazer diferente contra uma equipe que, provavelmente mesclada, que vai ser o time do Grêmio por conta da Libertadores, é uma equipe difícil jogando em casa. O Grêmio é um grande time. Eu joguei várias vezes contra o Grêmio, para mim vai ter um gostinho especial. Eu acho que esses jogos aí a gente ficou muito atrás, a gente marcou bem, mas a gente tem que sair mais para o jogo. Se marcar os 90 vai tomar, não tem quem aguente correr os 90 atrás da bola. Então, a gente vai lá para jogar contra o Grêmio, a gente vai ter que atacar também, vai ter que fazer os caras cansar e procurar a vitória lá. O que é que Milton te cobrava tanto no primeiro tempo? Não, ele me cobrou um cruzamento que ele achou que eu chutei no gol, mas eu peguei mal na bola mesmo e acabei isolando ela. Mas foi ali, ele falou para mim cruzar para o Hernani, tentar cruzar na frente do zagueiro, entre o zagueiro e o goleiro, mas eu acabei errando mesmo ali. Mas teve um momento que você chegou a discutir muito frente a frente com ele ali, né? Não, não, eu falei para ele, professor, fui bater ela e acabei pegando mal mesmo, não foi discussão, só falei que eu errei o pé mesmo ali. Acabei botando muita força e quase tirei do estádio, pô. Voltando a falar do Grêmio, o que é que você conhece desse Grêmio que pode entrar em campo diante do esporte no final de semana? A gente olhou um pouco do jogo deles hoje, se for a equipe reserva, tem jogadores de qualidade também, o Grêmio, falar o que é do Grêmio? O Grêmio ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, até ano passado era um clássico que eu estava acostumado a jogar, joguei algumas vezes. É uma equipe que a gente vai respeitar muito, mas a gente está precisando, então a gente vai chegar lá na arena e vamos mostrar nosso futebol também. Só uma última pergunta, que você falou agora há pouco que o jogo vai ser diferente para você, para enfrentar o Grêmio, você tem uma história lá com o Internacional. Como é que você saiu do Internacional? Tinha muita gente pegando no teu pé, torcedor pegava no teu pé, como é que estava até o momento? E o que é que representa para você voltar lá jogando como titular, num momento bom agora, vindo de um jogo em que você foi um dos destaques? Vai ser bem bom para mim, minha família toda vai estar lá. Eu joguei muitas vezes contra o Grêmio na base, joguei no profissional e vai ter um gostinho especial sim. Voltar à minha cidade, voltar onde tudo começou e eu quero essa vitória lá, eu quero ajudar. Agora hoje eu ajudo o esporte, eu acho que o tempo que eu tive lá no Inter foram três temporadas, no profissional eu fiz bem, fiz bons jogos, conquistei títulos e eu quero voltar lá e representando o esporte e fazer um grande jogo, não tem outro caminho. E o retrospecto é bom contra o Grêmio? Já fez gol? Já fiz gol em Grenal já. Teve um gol que eu fiz em 2014, que o D'Alessandro me lançou e eu cortei o Pará e acabei fazendo gol. Vamos ver se dá sorte de novo agora de fazer mais um. Obrigado.